Vem cá A menina malina se aquieta no meu aconchego Não espere janeiro pra me namorar Eu comprei nossa cajuína e trouxe a pimenta de cheiro Não falta mais nada, só o aluá Deus, dentro, menina, é de me doidar Tô me vendo da dor desse amor, faço tudo só pra te agradar Eu dou meus cochilos, acordo nervoso Te procuro, corro feito novo Já não posso fechar, mas meus olhos cê vai se sanar Eu corro pra lá Corro pra cá Corro pra cá Corro pra lá Vem cá, menina malina se aquieta no meu aconchego Não espere janeiro pra me namorar Eu comprei nossa cajuína e trouxe a pimenta de cheiro Não falta mais nada, só o aluá Deus, dentro, menina, é de me doidar Tô me vendo da dor desse amor, faço tudo só pra te agradar Eu dou meus cochilos, acordo nervoso Te procuro, corro feito pouco Já não posso fechar mais meus olhos, cê vai se sanar Eu corro pra lá Eu corro pra lá Corro pra lá Corro pra cá Corro pra lá Corro pra cá Corro pra lá Corro pra cá Me, me, me... Me, me, me...